Em nossa vida passamos por várias fases, nascemos, crescemos, até atingirmos a nossa maturidade, onde iremos ver os nossos erros e acertos? E onde está o segredo para conduzir a nossa vida com sucesso? Estes e outros assuntos você vai ver em Mulheres Coroadas 2017, os segredos da realeza. De 12 a 14 de maio, no Centro de Convenções Betel, em Guarapuava, Paraná. Dias 12 e 13, palestra com o Dr. Rodrigo Assunção, abordando vários temas, entre eles ansiedade, depressão, angústia e medo. Dias 13 e 14, presença da missionária Venícia Porto, trazendo uma mensagem de Deus para todos os participantes. Mulheres Coroadas, os segredos da realeza. De 12 a 14 de maio, no Centro de Eventos Betel, em Guarapuava, Paraná. Várias programações especialmente desenvolvidas para as mulheres. Informações 36235879 ou 99944126. Realização Assembleia de Deus Guarapuava.